A Carta de João Está aqui a carta de João, de 16 anos. Vou ler. Este Natal, eu gostava mesmo era de receber a camisola do Félix. Mas não é a encarnada, é aquela às riscas. E um cachecol e uma bola vermelha. E o mais importante, queria mesmo que a camisola fosse autografada. Está bom, se não desaparecesse. Não precisa aparecer, não precisa? Ah, dá lá João. Pega aí o Félix. Boa viagem. André, anda. Boa viagem. Boa viagem. Um bom abraço. Este Natal recebe a seleção de presente. Descobre tudo em portugalstore.fpf.pt Será que ainda falta muito para o dia 25? Tem pessoal que deixa ver a seleção de presente.